Manas, essa é a história De uma genjoada E ela come demais A comida chegou, a cinta soltou Tem academia e hoje eu não vou Comida chegou, a cinta soltou Tem academia e hoje eu não vou Sou assim meu amor, eu como o que for Avisa pro meu personal que eu não tô Adoro, hoje tem feijoada Eu vou botar o meu tubinho Pra dar close na cidade Tô em fase de crescimento Então eu como de verdade Em cada tubarte Sensação Retoco meu batom Mil shake na mão Mais gostosa do que eu não tem Meu bem, não tem Quando eu vou no shopping Nenhuma roupa me cabe O povo fala demais Lasanha demais, bolo de fubá Que roupa pra mim é capaz de sopar Quando eu vou no shopping Nenhuma roupa me cabe O povo fala demais Que eu como demais Pudim Guaraná Que a minha cintura é de frigobar É de frigobar É de frigobar Que a minha cintura é de frigobar Sim Vão ter que me aceitar Amor, eu posso ser gorda Mas se quiser ando de laicra Tulaica, tulaica Ah, não vem com comida light Quero rabada com batata Batata, batata Camarão Se me der pego na mão I'll be on Se me der te dou um tapão Ei, perdão Pego e fujo, não divido com ninguém Ninguém Quando eu vou no shopping Nenhuma roupa me cabe As monas falam demais Que como demais Bolo de fubá Que roupa pra mim é capaz de sopar E que se dane o shopping Sou gorda e eu quero mais Uso capaz de sopar Mas me amo demais Sou linda demais Por onde eu passo Os box vão atrás Odeio comida light Quero rabada com batata Me amo demais Sou linda demais Por onde eu passo Os box vão atrás Que se dane o shopping Sou gorda e eu quero mais Uso capaz de sopar Mas me amo demais Sou linda demais Por onde eu passo Os box vão atrás Me amo demais Me amo demais Sou linda demais Por onde eu passo Os box vão atrás Tô toda cagada Eu douce Eu douce Aplausos